Não é para ficar vinagrado, é para ficar bem suave e bem doce mesmo, sabe? Se eu pudesse botar para mel, mas também não está possível não. Então, vamos lá. Vamos levar ao forno. Vamos levar ao forno, tá? Ah, perdão. Faltou mais batata em cima. Faltou mais batata em cima. Faltou mais batata em cima. Vamos levar ao forno do nosso frango. Por que o miúdo do frango é bom? Miudo não, as partes do frango. Porque dá para fazer frango a passarinho. A gente sempre faz frango a passarinho. Tchau. 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 Tchau.